Um lance vergonhoso, engraçado e que causou repercussão no futebol da região. E o Tentaí de hoje está diferente, desta vez não tem jogada bonita. O erro foi cometido na partida entre Penapolense e Ponte Preta pelo primeiro jogo da final do Troféu do Interior. Foi quando o jogador do Capes, Geovânio, recebeu o cruzamento e já na linha do gol, embaixo da trave, ele consegue jogar a bola por cima. Os jogadores do Tigrão toparam o desafio e vão conhecer agora essa jogada. Vamos lá? Você acha que é fácil fazer essa jogada? Não, não é fácil fazer isso daí não. É um erro e mesmo assim é complicado? É complicado, mas vamos tentar, né? Vai tentar também? Vamos, vamos lá. O Atlético Arasatuba está na disputa de dois campeonatos, o Paulista Sub-15 e o Sub-17. Treinam pesado toda semana e errar um gol não estava nos planos destes atletas. Mas desafio aceito, é hora de começar a tentar e neste caso parece que cometer o erro é mais difícil que acertar, já que os participantes fazem vários gols. Para fazer isso aí tem que se treinar, né? Porque foi muito difícil. Complicado, né? Ele fez o mais difícil, que não era o gol, né? Agora dessa vez o mais difícil foi errar. Bem difícil, a gente tentou, mas foi bem difícil ainda conseguir. Não tem como errar um gol assim. Foi muito azar dele, muito azar. E quem conseguiu fazer o lance mais parecido com o do jogador do penapolense foi Otávio. Ah, é bem mais fácil fazer o gol, mas agora como eu preciso ir para chutar, a bola bateu no meu calcanhar, aí ela subiu, caiu para trás do gol. A equipe contou com o incentivo do preparador físico Marcos. Só não vale cometer o erro em um jogo de verdade. Aqui é uma brincadeira, foi tudo bom, na hora do jogo tem que fazer o gol. E aí E aí E aí E aí E aí